Vou desistir de cultivar orquídeas. Isso é o que acontece com muitos iniciantes que às vezes começam a cultivar as plantas sem ter muita instrução, sem ter muita informação relevante sobre o cultivo das plantas e acabam não tendo resultados. Então as pessoas começam a cultivar, não tem os resultados esperados, as plantas não vão para frente, às vezes não floresce e aí a pessoa acaba desistindo. Já vi muita gente falando que vai desistir, que cansou de cultivar, que nunca tem resultado e é uma coisa muito simples, gente. No vídeo de hoje eu quero falar sobre isso com vocês e eu quero mostrar para vocês que cultivar orquídeas não é uma coisa difícil, nunca foi uma coisa difícil, é uma coisa muito simples, sabe? Vocês só precisam entender alguns pontos em relação a essas plantas para assim vocês terem resultados. Esses pontos que eu falo para vocês, eu já passei aqui no canal várias vezes, em muitos vídeos diferentes, mas eu decidi reunir todos nesse aqui para ajudar vocês a ter resultado, a cultivar suas plantas e não desistir, tá bom? A gente não pode desistir nunca, sempre insista que vai indo dar certo, tá? Então vamos para o vídeo de hoje, quem não é inscrito se inscreve e ativa o sininho de notificação e compartilhe com seus amigos, aquele amigo, aquela amiga que está começando, não está tendo bons resultados e está pensando em desistir? Então, compartilhe com essa pessoa que eu tenho certeza que vai ajudar essa pessoa a mudar de ideia e trazer resultados positivos para ela, tá bom? Então vamos lá, vamos para o tema de hoje. Gente, então vamos lá, a primeira coisa que eu aconselho vocês a fazerem, que muitos iniciantes erram, é quando ganham uma orquídea de presente, ou às vezes compram uma orquídea e ela vem embrulhada naquele plástico, aquela coisa tudo linda, tudo bonitinho e a pessoa mantém naquilo ali e vai regando a planta, né? O que acontece? Quando você ganha uma orquídea, compra uma orquídea em floricultura ou essas coisas do tipo, a planta sempre vem em um substrato ruim, tá? Ela sempre vem em um substrato ou que está velho demais ou que mantém umidade demais. Então isso causa o apodrecimento das raízes. Não basta você simplesmente pegar a planta que você comprou ou ganhou, que está embrulhada naqueles plásticos, né? E retirar o plástico e ficar molhando ela para ela desenvolver, que não vai funcionar, entendeu? Então o primeiro passo para você ter resultado é você mudar o substrato. Comprou uma orquídea, troca o substrato dela, tá bom? Molha ela bastante, pega ela, planta ela. Pode plantar na casca de pinos, no carvão e brita, pode plantar no carvão puro igual eu cultivo aqui, pode plantar no vasinho de barro, pode plantar no cachotinho, no cachepozinho, ou pode plantar no vasinho de plástico. O que importa é você plantar em um substrato bom e que não mantenha muita umidade, tá? Os iniciantes aí, fiquem longe do esfagnum, tá? Porque o esfagnum ele é muito bom, porém se você não souber usar ele corretamente, você vai acabar matando a planta, tá bom? Orquídea gosta de água, lógico que gosta, como todas as plantas. Porém, elas não gostam de exagero, elas não gostam de excesso, entendeu? Então o primeiro passo é isso, vocês nunca deixem uma orquídea no substrato que ela veio quando você comprou ou ganhou ela, tá? Porque se você deixa, provavelmente ali no meio do substrato tem muito esfag, não mantém muita umidade, mesmo você molhando uma vez por semana, tá a umidade em excesso ali e as orquídeas não gostam desse tipo de umidade, entendeu? Elas gostam que as raízes sejam molhadas e sequem rápido, né? Então esse é um ponto principal, é uma coisa muito simples. Comprou, muda o substrato que você vai ter resultado. Pode até amarrar num tronquinho, né? E tudo mais. É um caso de replante, tem vários vídeos aqui no canal, é só vocês pesquisarem aí no YouTube. É replante de orquídea e coloca JV, que vai aparecer todos os meus vídeos de replante aí, vocês vão estar entendendo mais sobre isso. Hoje é só um geralzão mesmo sobre os principais pontos. Segundo ponto é não colocar no local correto. Orquídea não pode ficar na sombra, tá bom? Elas precisam pegar o sol. Porém, não é o sol, esse sol puro aqui não, tá? Não pode colocar ela assim ao ar livre e tudo mais, sem nenhuma proteção, porque esse sol vai queimar ela, entendeu? Então você tem que ter um lugarzinho. Ah, eu não tenho um orquidário, eu não tenho um lugar pra colocar. Simples, coloca debaixo de uma arvorezinha, ou coloca na beiradinha, né, do telhado assim, da área, da garagem e tudo mais. Um lugarzinho que pegue sol. O que importa é que elas precisam pegar no mínimo duas horas de sol por dia, já tá bom, tá? Pros iniciantes aí, pra simplificar. Duas horinhas de sol por dia, um solzinho do início da manhã ou do finalzinho da tarde, vai tá perfeito, ela vai se desenvolver bem. Então, recapitulando, replante, né, não deixa no substrato que mantenha muito excesso de umidade e coloca no lugarzinho que pega sol. Porque se você coloca na sombra, mesmo que você replantou, mesmo que você colocou no substrato correto aí, se você coloca ela na sombra, o que vai acontecer? A planta vai ficar cada vez mais fraca, ela não vai fazer a fotossíntese porque ela precisa dos raios solares nas folhas pra poder fazer a fotossíntese, né, e produzir seu próprio alimento e assim ela ficar cada vez mais forte. Então, colocando na sombra 24 horas por dia, dentro de casa, dentro do banheiro, não funciona, tá? Não funciona porque ela não vai pegar o sol que ela precisa e assim ela vai acabar ficando fraca e sendo atacada por fungos, tá bom? Outra coisa muito importante é em relação à umidade, tá? A planta gosta da umidade, mais da umidade do ambiente do que da umidade ali nas raízes em si. Igual eu falei pra vocês, elas odeiam que aqui fique encharcado, né? Então, elas gostam de umidade, elas gostam que molha as raízes, porém tem que secar mais rápido. Mas elas gostam da umidade ambiente, porque ela tem capacidade também de absorver essa umidade que tem no ambiente. Então, um lugarzinho muito bom pra colocar elas, um lugarzinho aí que é mais fresquinho, tem que pegar o solzinho, igual eu falei pra vocês, se não tem um sombrito, coloca onde pega um solzinho mais fraco, mas tem que ter um pouquinho de umidade do ambiente, tá? Se não tem, se aí na sua casa é tudo cimentado, se não tem uma partezinha de terra, é simples, é só vocês pegarem várias plantas, qualquer tipo de planta, coloca no chão, assim, ó, e coloca elas por cima. E aí você sempre rega essas plantas embaixo, e aí a noite a umidade vai ficar maior ali naquele lugarzinho, e a planta vai conseguir absorver, e isso vai ajudar ela no desenvolvimento dela, entendeu? Então, assim, cultivo de orquídea não é só enfiar adubo nelas e pronto, tem que ter todos esses pontos, tá? São pontos muito simples, e que assim vocês vão estar conseguindo aí ter resultados positivos, e olha, não desiste, gente! Se eu fosse desistir por cada planta que eu perdi, eu não estaria cultivando plantas há muito tempo. Porque sempre, mesmo que você cultive há muitos anos, há muito tempo, vai perder uma plantinha ou outra, tá? Isso é natural, isso é normal. São seres vivos, uma hora ou outra, às vezes acontece alguma coisa, elas são afetadas por alguma doença, alguma coisa, e acabam morrendo, né? O que vocês não podem é acabar desistindo, porque uma planta não deu certo, porque uma planta não foi pra frente, tá? Uma coisa muito importante, ah, plantei uma orquídea, coloquei ela aqui, já tem um tempão, nunca se desenvolveu, tem mais de 10 anos, tem mais de 5 anos que ela tá aqui, nunca deu flor, nunca foi pra frente. O que que acontece? O problema tá no local, entendeu? Se ela não tá florescendo, se ela não tá desenvolvendo, tá faltando alguma coisa aí, que geralmente é o sol. Então, por isso que eu falo, colocar a orquídea na sombra não floresce. Se você tem uma planta aí que já tem muito tempo e não floresce, é só esse o motivo. Não é nem adubo, não. É falta de sol. Então, muda de lugar, se já tem muito tempo, muda de lugar, coloque em outro lugar, que você vai ver o desenvolvimento, que você vai ver a diferença que a planta vai mostrar pra você, e logo, logo você vai ter floração, entendeu? Então, pra ter floração, precisa de sol. Sem o sol, não tem floração, tá? Outra coisa muito importante que vocês sempre têm que estar olhando, é passar no seu cantinho onde tem as plantas todos os dias, tá? Porque de um dia pro outro, às vezes desenvolve um fungo, às vezes começa um ataque de uma colchonilha, às vezes uma praga vem atacar a planta, e quando você pega no início do ataque, é muito simples, não precisa usar fungicida, não precisa usar essas coisaradas todas, entendeu? Ah, vim aqui, minha planta tá com podridão negra, ela começou a dar uma mancha aqui, ó, tipo podre na folha, e tá crescendo de um dia pro outro apareceu. Tudo bem, viu no início? Simplesmente vem aqui, ó, corta a folha aqui embaixo, joga fora essa folha, passa a canela em pó aqui, tá perfeito, o ataque não vai continuar, entendeu? Então, muita gente perde a sua coleção, perde as suas orquídeas, porque coloca as plantinhas e abandona lá, não vai ver, né? Vai lá uma vez por semana e olha lá, e assim, né, quando a pessoa vai ver o que que tá acontecendo com as plantas, já não tem mais jeito, a planta já tá morrendo, né? Então, sempre, mesmo que seja assim, 10 minutinhos, reserva um tempinho do seu dia aí, e passa aí no seu orquidário, olha cada plantinha, olha o desenvolvimento, vê se não tem nenhum problema, né? Porque assim você vai evitar que as plantas morram, e vai evitar esse tipo de problema aí. Sobre adubação, ah, eu tô começando agora, eu não quero usar adubo químico, eu não quero, né, ficar usando essas coisas, porque eu tenho medo de matar minhas plantas, ótimo! Tá começando agora? Mais pra frente você vai ter que aprender o cultivo, vai ter que aprender, né, a adubação certa e tudo mais, só que se você tá começando, simplesmente compra uma torta de mamona, vou simplificar o máximo pra vocês, compra uma torta de mamona, você encontra aí em vários locais, onde é, floriculturas, viveiros e tudo mais, aquela torta de mamona, ou torta de algodão, entendeu? Ou então, às vezes, você acha farinha de osso, simples, compra aquilo, coloca uma colherzinha no cantinho do vaso, tá ótimo, tá adubando a planta, já vai tá dando a energia pra ela, já vai tá dando nutriente, ah, não quer usar só torta de mamona, quer usar uma coisinha um pouquinho mais forte, né, pra dar um resultado mais rápido, ótimo, pega a torta de mamona, mistura com casca de ovo, ó, vou simplificar ainda mais pra vocês, misturou com casca de ovo, pegou um pouquinho de cinza, a cinza, pode pegar uma cinza da churrasqueira, pode pegar uma cinza do fogão de lenha, né, se você não quiser colocar a cinza, não tem problema, pode colocar só a casca de ovo com a torta de mamona, ou então coloca a torta de mamona com a farinha de osso, entendeu, faz aquele adubinho ali, faz aquela mistura, coloca aqui na beiradinha do vaso, você já vai tá adubando, você já vai tá dando uma forcinha a mais pra vocês, tá, pra vocês não, vai dar uma forcinha a mais pras plantas, e corrigindo aqui um erro que eu falei, cinza da churrasqueira não, tá gente, era do fogão de lenha que eu queria falar, da churrasqueira, nunca é bom vocês usarem, por conta da, do óleo e do sal, quando a gente vai assar a carne, que cai ali na brasa, no carvão, né, aquilo ali fica ali nas cinzas, e as vezes não dá o resultado, é muito positivo, então corrija aí, tá, esquece a cinza de churrasqueira, desculpa aí, é porque eu me empolguei aqui, e saiu tudo errado, mas vocês podem fazer uma fogueirinha no quintal, pode comprar um saco de carvão, e pôr o carvão pra queimar, no chão, ou então na churrasqueira limpa, né, pega o carvão, coloca ele ali só pra ele queimar, produzir a cinza, você pega e coloca, né, do fogão de lenha pode, porque eu uso bastante cinza do fogão de lenha nas plantas, dá resultado, entendeu, então é muito simples, não precisa ficar colocando água de arroz, não precisa ficar colocando água de feijão, não precisa usar enraizador, entendeu, fez isso, tá ótimo, fez isso, planta e tenha certeza que vai ter resultado, porque muita gente as vezes também não tem resultado, não é nem por causa do cultivo, sabe, na verdade é por conta da ansiedade, a pessoa fica ali muito em cima, fica mexendo demais, fica mudando demais o lugar, e a planta acaba morrendo, a planta acaba não se desenvolvendo, né, porque a orquídea colocou no lugar, deixa ali, vê qual que é o lugar certo, coloca, e ali ela vai ficar, né, só se depois de algum tempo, você vê mesmo que ela não tá querendo ali, que ela não tá desenvolvendo, aí você muda, mas não fica mudando todo dia a planta de lugar não, né, eu falei pra vocês mudarem aí, plantas que vocês tem já há alguns anos aí, e nunca floresceu, coloca no lugarzinho, pega sol, que eu dou a minha palavra, e eu tenho certeza que vai florescer, assim como várias pessoas aqui teve resultados, várias pessoas, né, teve plantas que floresceram aí, seguindo as dicas, então é simples assim, simples assim o cultivo das orquídeas, como que rega, secou o substrato, molha de novo, tá, ainda tá úmido, não precisa molhar, se secou você molha de novo, no tronquinho molha todo dia, vanda molha todo dia, entendeu, então é muito simples, muito fácil, e eu espero que vocês tenham entendido aí, o que eu quis passar pra vocês nesse vídeo de hoje, e a mensagem principal, não desistam, tá, não desiste, porque às vezes é complicado, às vezes uma plantinha dá trabalho mais do que as outras, mas quando floresce, quando você vê resultado, não tem preço, né, é uma coisa muito boa, um sentimento muito bom, que você conseguiu, que você teve resultados, né, e tudo mais, tá, então espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que vocês tenham entendido, mais uma vez me desculpem aí o erro, tá, da cinza da churrasqueira, mas quem assistiu o vídeo completo aí, vai entender, né, tudo que eu falei, tudo que eu passei aqui pra vocês, e é isso, gente, quem assistiu o vídeo até aqui, deixa aí nos comentários, que assistiu o vídeo todo, tá bom, deixa aí nos comentários, porque muita gente, às vezes abre o vídeo, assiste dois, três minutinhos, já fecha, e aí vai fazer pergunta nos comentários, coisas que eu já falei no vídeo, entendeu, então é muito importante, assistir os vídeos todos, tudo, tudo, tudo até o final, porque às vezes no finalzinho, eu dou uma dica, que às vezes você está tendo dúvida, eu dou uma dica, que às vezes você está querendo saber sobre aquilo, entendeu, então se você assistiu o vídeo anterior aí, não assistiu até o final, assiste, que eu tenho certeza, que tem informações muito legais aí pra vocês, tá, então é isso, o vídeo de hoje era esse, tá, quem não é inscrito aí, se inscreve, ativa o sininho, curte, compartilha, comenta, tá bom, e vamos terminar aqui, com o Dendrobium pierard, ou então, Dendrobium afilum, né, são dois nomes que se referem à mesma planta, mas olha que lindo, se você seguir as dicas que eu passei, vocês vão ter esse resultado, que eu tenho aqui no meu cultivo, olha que lindo que ele está, tá vendo, então é isso gente, um beijão, no que eu puder ajudar, estou aqui sempre pra ajudar vocês, tá bom, e é isso, fica todo mundo com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, tchau, E aí,